Gente, cês tão vendo isso daqui? É uma conta de água atrasada. Toda vez que cês pulam a propaganda, gente, eu corro o risco de vir um homem na frente da minha casa cortar o fio da minha força. Assista a propaganda, ajude eu. Oi, maçalada, tudo bom com você, hein? Ai, gente, eu vou ficar até nessa posição aqui, porque hoje eu vim fazer um vídeo pra crariar o sovaco. O quê? É pra você ver a pobreza, né? A Betina veio aqui na internet e ensinou a turma a ganhar dinheiro. Eu tô vindo aqui na internet pra ensinar a crariar o sovaco. Eu não sabia que existia gente querendo crariar o sovaco, gente do céu. Meu sovaco não é escuro. Mas eu fiquei curioso se eu fosse pelo menos um vendedor de balde que andasse com o sovaco pra cima. Ou se eu fosse a mulher da leite moça. Daí a gente entende de querer crariar o sovaco, né? Mas eu ando com o meu sovaco escondido. O problema do meu sovaco é se feder. Mas tem gente que quer crariar o sovaco, né? Não é eu, mas pode ser você, né, fubá? Ou de repente você tá curioso pra ver se craria também? Então eu vim aqui testar uma receita que eu achei na internet. Diz que deixa o sovaco branquinho. Sovaco de princesa. Lógico que antes vocês tem que pegar uma gileta. Rapá também, né, gente? Não adianta tá com o sovaco claro se ele tá uma pelúcia de pelo. Ó, o meu aqui até deu uma rapada hoje. Então vamos testar essa receita de crariar sovaco. Ai, cheio do céu. Juntos, fubá. Se você chegou agora aqui, se inscreva. Eu espero que você esteja inscrito já, fubá. É muito importante que você se inscreva. Se você já tá inscrito, deu seu joinha e vamos crariar lá sovaco junto. A receita é simplesinho. Vocês sabem que eu só faço receita simples, né? Se tiver de comprar uma coisa a mais, uma coisa mais cara, já não tem dinheiro. Ela falou que vai um limão. Graças a Deus eu achei esse limão aqui no fundo da gaveta da minha geladeira. Só tinha esse limão. Três redinhas de fruta reganhada, jogada lá. E meia dúzia de casca de cebola. Mas graças a Deus tinha esse limão. Já tá meio ressequido, mas vai ter suco. Se Deus abençoar. Vamos cortar aqui o limão tão... E vamos espremer ele aqui no potinho. Espremer bem porque eu não tenho outro limão. Não junta o ardido aqui do lado da boca de vocês, quando vocês vêm espremer o limão? Não me ajuda na hora, junta água na boca. Eu não sei explicar. Cuidado pra não pular no zóio, fubá. Senão você sai correndo gritando que nem o satanás na rua. Pronto, espremei o último cardo que saiu até a alma do limão. Uh! Que azedo! Agora a mulher mandou colocar uma colher de água oxigenada 10 volumes. Eu acho que na verdade essa água oxigenada aqui é assim. Se você tiver com preguiça de rapar o suvaco, é bom que a mistura já aclareia a pele e a água oxigenada já aclareia o pelo também. Já fica um suvaco loiro. Coisa mais feia do mundo, né? Daí você levanta o suvaco assim, dá a impressão que tem duas mangas chupadas, uma de cada lado. Vamos colocar aqui. E mistura. Na verdade, ela disse que era pra tirar a semente. Mas eu fosse com semente mesmo, né, fubá? Ah, fica sujando peneira, não. E mexe bem. E ela disse pra colocar uma colher de bicarbonato de sódio. Nossa, mas eu comprei e já tá vazando? Aí, meu Deus, eu comprei vazando o negócio. Olha, eu não volto naquela farmácia porque tá à noite, senão vocês iam ver o escândalo que ela não mentira. Eu só ia reclamar. Ai, meu Deus, comprar as coisas vazando. Vamos abrir aqui. E ela disse pra pôr uma colher de bicarbonato. Ó, coloca aqui, vou lá pra você ver. Nossa senhora, espumou que nem boca, né, cachorro louco. Meu Deus, olha o fubá do céu, a reação química. Parece um feitiço, meu Deus, vai vazar. Ai, meu Deus, vai esparramar. Se você achou parecido com cerveja, a sua boca estiver aguando, você é alcoólatra. Não é o meu caso. Ai, meu Deus, toda mulher parece que não fez uma espumeira dessa. Será que é a semente que é o problema? Eu vou mexer aqui que às vezes sai a espuma, né? Ah, não, tá diminuindo o fubá do céu. Imagina, depois andar com o sovaco espumando pra rua? Daí a gente fica conhecido, olha lá o rapaz de sovaco espumando. Ah, tem que mexer bem, ó. Deixa eu ver o sabor que tem isso. Ai, nunca, jamais passe na boca. Pronto, tá feito. Ai, gente, até meus olhos descorou. Descorou não. Ai, descorou, ficou branco. Que nem a tempestade. Até meus olhos ardeu. Agora, ela disse que é pra passar no sovaco. Que é pra tirar o preto do sovaco, o escurecido. Deixa eu guardar o pacotinho agora aqui. Com presilha de pobre, que é o pregador de roupa, né? Pronto, tá guardado. Agora, pra molhar um pouquinho de algodão aqui, na nossa mistura. E passar suavemente no sovaco. Não é pra passar com tudo o fubá. Passe suavemente, que nem o comercial da Monange da Xuxa. Assim, ó, vai passando. Passando bem. Pega mais um pouquinho. Vai passando aqui, bem aonde você quer arrancar o preto do seu sovaco. Gente, que cheiro mais ruim do mundo. Se não branquear o sovaco, pelo menos deve matar o germe que dá fedor, né? Agora, não lembro se era pra tirar o desodorante antes do sovaco. Porque o meu tá grosso de desodorante, você nem imagina. A química que tá aqui. Tomara que clareie esse sovaco pra nós ver, gente do céu. Já que clareie, eu vou passar um pouco na nuca também. Porque você conhece fio de pobre pela cor da nuca. Porque o pobre tem a nuca preta, de tanto andar no sol. Você pode ver, fio de rico tem a nuca branca. Mas o fio de pobre, a nuca é preta. E a minha nuca, gente do céu, é da cor da noite. Então eu vou passar na nuca aqui também. Porque se funcionar, se branquear, eu já fico com nuca de rico. Muito importante, fubá, agora é sete horas da noite que é a hora que eu tô fazendo isso. Não pode fazer isso daqui sair no sol. Porque se bater uma luz de sol aqui, diz que mancha tudo. Daí sim você vai ver o que que é sovaco preto na sua vida. Diz que vira um pretume, mesma coisa que passou piche. Não sai no sol, não fala que eu não avisei. Ó, passei bem aqui. Agora tem que esperar 30 minutos com o sovaco melado desse negócio. A nuca também, né? E no outro eu não vou passar pra lá comparar um sovaco com o outro. E eu vou guardar essa mistura aqui. Porque se funcionar, eu não tenho mais limão, né? Daí eu tenho que fazer no outro também. Tomara que funcione, gente do céu. Quero sair desse jeito da rua, que nem uma pintura. Vou até dar uma ensabuada assim, pra dar uma misturada melhor. Daqui meia hora eu volto pra lá ver o que que tá acontecendo. Espere aí. Pronto, passou meia hora, gente do céu. Mas meu sovaco tá coçando, coçando, que parece uma sarna. E tá cheirando maria fedida. Sabe aqueles bichinhos que vem na casa de gente? Ai, senhor do céu. Minha nuca então tá um perereca atrás aqui, eu não posso coçar. Porque vai que eu coço e dei uma reação. Mas eu aguentei e foi por Jesus pra fazer esse vídeo pra vocês. Vou lá tomar um banho agora, antes que caia o couro do meu sovaco aqui nesse vídeo. Vou lavar bem com sabão e já vem aqui. Só espera um pouquinho, fubá. Ai, gente do céu, parece que não branqueou nada. Ficou igual, não tá igual. Ai, se abusar esse sovaco, tá mais preto que o outro ainda. Fale pra mim, gente do céu, que eu não tô ficando louco. Não funciona esse negócio. O produto quase comeu o meu sovaco. Olha a nuca, gente, tá preto igualzinho, nuca de pobre. Ai, não é possível. Ai, eles mentem pra gente. Será que eu tenho que ser o pessoal do sovaco muito preto pra funcionar? Ou será que nós pobres não tem direito a um sovaco mais branco nessa vida? Ai, mentira de novo, fubá do céu. Eu não sei, eu fiz certinho. Será que a culpa foi a semente? A sorte que eu não quero trocar de cor de sovaco, senão eu tinha caído em pranto aqui nesse vídeo agora. Não faça, fubá, se você quer ter um sovaco mais branco, você passa uma maquiagem, você passa um pó de arroz, passa uma pasta de dente que seja. Mas esse produto eu acho que não é um todo, não. Ou será que a água oxigenada tem que ser volume 40? Mas se o volume 10 já corroeu meu sovaco, imagina o volume 40 abrir um buraco que ia no osso. Não funciona, não. Eu acho que não funciona, fubá. E você, fubá, você acha que funciona? Eu achei que não. Dê a sua opinião. Ó, não passa as coisas do suvaco, vai só comer o seu suvaco. Eu espero que vocês tenham divertido bastante. Aqui embaixo tem playlist pra você. Clique numa das playlists, assista. Eu espero que você já esteja inscrito nesse canal, fubá. Não faça eu passar vergonha na internet. Eu falo pra todo mundo que você já está inscrito. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Eu quero que você sorria sempre. Eu quero todo mundo sorrindo aqui. Não quero um triste, eu quero todo mundo pulando e feliz. Muito obrigado por me assistir até aqui. E tchau, até o próximo vídeo. Agora tá dando tchau, agora que o suvaco branco.